Ele é Jesus Quem é esse? E quando fala terra, bala, o mal se cala, ele não falha E onde há trevas faz resplandecer a luz Ele fez parede no mar, pra o povo de Israel passar Ele fez estéreo ter filho, deu manar ao povo do Egito Ele fez a vida derrubar gigante, e sanção venceu os filhos de Deus Então por que temes meu filho se sou o teu Deus? Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje E para sempre eu hei de ser Sou Deus e não falho E hoje trabalho pra te ver vencer Eu sou o Deus, imutável, inabalável Se eu decreto, quem vai contender? Pois quando me levanto, não há quem resista Tenho todo o poder Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje E para sempre eu hei de ser Sou Deus e não falho E hoje trabalho pra te ver vencer Eu sou o Deus, imutável, inabalável Se eu decreto, quem vai contender? Pois quando me levanto, não há quem resista Tenho todo o poder Ele fez parede no mar, pra o povo de Israel passar Ele fez estéreo ter filho Deu manar ao povo do Egito Ele fez a vida derrubar gigante, e sanção venceu os filhos de Deus Então por que temes meu filho se sou o teu Deus? Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje E para sempre eu hei de ser Sou Deus e não falho E hoje trabalho pra te ver vencer Eu sou o Deus, imutável, inabalável Se eu decreto, quem vai contender? Pois quando me levanto, não há quem resista Tenho todo o poder Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje E para sempre eu hei de ser Sou Deus e não falho E hoje trabalho pra te ver vencer Eu sou o Deus, imutável, inabalável Se eu decreto, quem vai conceder? Mas quando me levanto, não há quem resista Tenho todo o poder Se tem fornalha, faço você passear A porta fechada, faço ela abrir E dentro da cova, faço meu jejum Eu não falho, vou te trabalhar Eu não falho, vou te trabalhar Eu não mudo, vou te decreto Eu sou o mesmo Deus, imutável, inabalável Eu sou o mesmo Deus de longe e de perto Eu sou o mesmo Deus de longe e de perto Eu sou o mesmo Deus de longe e de perto Eu sou o mesmo Deus de longe e de perto Eu sou o mesmo Deus de longe e de perto Obrigado.